Em mensagem de despedida, Fabrício Bustos detona a diretoria do Independiente. Em texto de despedida aos torcedores do Independiente, Fabrício Bustos agradeceu o carinho e desabafou. O lateral direito de 25 anos detonou a diretoria do Independiente, citando ameaças, mentiras e desvalorização de seu passe ao longo dos últimos meses. Confira o texto do lateral. Queria contar ao torcedor do Independiente sobre minha decisão e explicar os motivos pelos quais decidir não renovar meu contrato com o clube a partir de junho de 2022. Eu sinto do fundo do meu coração que completei um ciclo. Estou nesse clube há 14 anos, mais da metade da minha vida. Tenho um amor único e imenso respeito por ele, mas é preciso saber quando um ciclo termina. Foram 5 anos no profissional, onde tive que ser campeão duas vezes no clube, que me formou como profissional. Saio tendo dado tudo em todos os jogos que joguei. Eu não guardei nada. Do outro lado, recebi promessas não cumpridas, queda de vendas por responsabilidade exclusiva da direção, ameaças de pessoas que não tinham nada para fazer dentro do vestiário, atrasos sistemáticos nos pagamentos, mentiras permanentes em relação às ofertas que vieram para mim, o que me fez não ter o crescimento profissional e econômico que merecia. E o clube foi proibido de ter uma renda importante com a minha transferência. Deixei claro para os dirigentes que se eles rejeitassem a última oferta, que foi a do Fernebassi, em setembro eu não renovaria o contrato porque eles pediram uma quantia que era impossível de pagar. Eu disse a eles que era a última chance de conseguir um bom dinheiro para meu passe, mas um capricho fez com que a operação desmoronasse. O Inter veio me procurar para se juntar a mim gratuitamente em julho. Devido a minha vontade de deixar algo para o clube, chegamos a um acordo para que o Independente recebesse uma indenização. Em apenas 4 meses, eles perderam mais de 4 milhões de dólares pelo meu passe. É assim que eles dirigem o clube. Hoje, quero agradecer a todos os fãs por todos os dias que passei por aqui. A camisa do Independente é muito grande e não importa quem são os líderes. Eu sei que é um até logo e se eu precisar eu volto. Eu posso olhar todos nos olhos. Há quem vai embora sem poder fazê-lo. Agradeço aos meus companheiros de equipe, aos treinadores, aos funcionários do clube, com quem compartilhei 14 anos, vocês, os fãs, são os únicos que merecem essa explicação. Muito obrigado! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! 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 Amém.